Música Existe aquele velho ditado que diz A moça pegou o rapaz pela boca, ou seja, fez o pretendente se apaixonar por ser uma exímia cozinheira. O mundo mudou, as mulheres hoje não defendem mais essa bandeira. Mas a Aviação Cipó ainda acredita ser possível segurar o telespectador e a atenção das pessoas pelo paladar. Obrigada, Dona Lucinha, pela simpatia, simplicidade e amor pela tradição mineira. Em nome da senhora, homenageamos e agradecemos a todas as cozinheiras e chefes que entrevistamos nestes 10 anos. Aprendemos muito com vocês e mais do que isso, tivemos o privilégio de experimentar um tempero e um jeito que só Minas sabe guardar. Música E aqui no Espaço Meet Porcão, onde realizamos a maravilhosa festa de 10 anos da Aviação Cipó, vamos conversar agora com um dos patrocinadores do nosso evento, o Paulo da Recevil. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Boa festa, né? Ótima festa, muito boa. Parabéns, né? Agora eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente explicar o que é o Recevil. Recevil é um sindicato dos cartórios de regiço civil, onde a pessoa nasce, casa e morre. Tudo é registrado lá. Tudo é registrado lá. E a importância do Recevil é que o cartório de regiço civil é o cartório que leva a cidadania para a população. Então, onde está o povo, o cartório de regiço civil está. Porque hoje nós somos 1.467 cartórios de regiço civil no estado de Minas Gerais, nos 853 municípios e mais nos distritos. Todos os municípios nós temos um cartório de regiço civil e nos distritos também. E o que me chama a atenção é o seguinte, eu ando por esse estado de norte a sul, leste a oeste. Tem muitos locais distantes que a gente custa chegar. Essas pessoas que moram lá, hoje tem mais acesso a uma certidão de nascimento, aos registros em geral? Olha, isso hoje está muito mais fácil. Primeiro que nós temos uma equipe aí de 12 pessoas que percorrem o estado. Que é a caravana da cidadania. O regiço civil, onde está a população, nós temos que estar juntos. Então, nós fazemos um trabalho junto com o governo do estado e vamos em todos os locais de Minas Gerais. Quando eu assumi o sindicato, na época de 2005, em Minas Gerais tinha 17% de pessoas que não eram registradas. Hoje, eu tenho a honra de falar que é o melhor do Brasil, que é 0,39%. Atendeu todos os índices internacionais de subregistro. Então, está quase todo mundo registrado em Minas Gerais? Hoje, em Minas, quase todo mundo está registrado. Que a gente brincava muito, principalmente no futebol, né? Ah, esse vídeo foi registrado com 4 anos, com 5 anos. Então, hoje isso diminuiu. Diminuiu, né? Já não existe mais gato hoje no futebol. Graças ao regiço civil. O problema é que, às vezes, o gato vem de fora, da Bahia, do Espírito Santo. Aí é complicado. Tem que levar esse trabalho do regiço civil para outros estados, expandir para o Brasil. Nós não fazemos só esse serviço, sabe, Toledo? Nós fazemos, além do regiço, nós trabalhamos com as comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, moradores de rua, unidade interligada dos presídios que nós estamos fazendo. Só para você ter uma base, uma noção. Hoje, nós fizemos agora seis meses de trabalho. Nós fizemos 7 mil documentos com os presos aqui nas presenciadas de Minas Gerais. Levando cidadania a todo mundo, então? A todo mundo. A todo canto de Minas Gerais, nós estamos levando a cidadania. Minas Gerais é realmente surpreendente, né? A gente conhece tanta coisa boa em Minas, tantas empresas, indústrias, projetos de ponta. Agora, a gente fica sabendo também que, até em registro, Minas está na frente. Com certeza. Hoje, nós somos o primeiro lugar no Brasil. Eu queria te agradecer pelo patrocínio, pela participação na nossa festa. E fica aí convidado para participar sempre que puder da Aviação Cipó. Eu que tenho que agradecer e agradecer a você e a sua equipe, o magnífico programa aí. Parabéns ao recebido, então. Eu que agradeço. A melhor dica para quem for passar o fim de ano em BH é o Réveillon do Autumn Palace. Para comemorar a chegada de 2014 em grande estilo, o mais tradicional hotel da capital preparou um cardápio especial, assinado pelo chefe, Manuel Pereira. Quem participar da festa ainda vai desfrutar do Open Bar, com vios argentinos e espanhóis, da maravilhosa vista da cidade e, claro, da hospedagem no hotel, com direito a café da manhã e check-out às 18 horas do dia 1º. Garanta já o seu pacote pelo telefone 2126-0090, prefixo 31, ou pelo e-mail que está no seu vídeo. Viação Cipó Sustentável Oferecimento Samarco Desenvolvimento com Envolvimento Vocês estão acompanhando a festa de 10 anos da aviação Cipó no espaço MIT Porcão BH, em Belo Horizonte. A festa foi maravilhosa e teve, na decoração, motivos bem mineiros, como as obras de arte de Leandro Gabriel, que a gente sempre pode vê-las no Shopping Ponteio. E o Cipó Sustentável desta semana vai seguir a mesma linha. O artista plástico Rodrigo Batista usa o minério de ferro e seus produtos para transformar o que seria problema para a natureza em obras de arte. Acompanhe. Eu sou artista plástico e parte do meu trabalho é feito, basicamente, utilizando material reciclado. Como é o caso do quadro, a chapa, que eram chapas que estavam inutilizadas, fiz as dobras, a tela, tem vergalhão, prego. E a pintura, eu vou trabalhando, vou brincando, assim, um pouco de areia, um pouco de brita, e vou trabalhando em cima disso. Aí vou deixando a imaginação fluir. Outra vertente do meu trabalho é essa aqui, que eu utilizo materiais de construção, arames, cada hora desenho uma peça, outra, como é o caso desse beija-flor. Eu moldo essas peças, primeiro eu faço a matriz, onde eu inverbo cada uma das partes. Com cada uma das peças prontas, depois eu venho fazendo as soldas. Eu acompanho o trabalho do Rodrigo há 25 anos, e é muito fácil vender as peças que ele produz, porque são peças criativas, diferenciadas, e que a maioria das pessoas gosta muito, porque apesar do trabalho ser feito com ferro, que a princípio parece um material pesado, ele consegue dar muita leveza às peças, o que faz com que as pessoas agradem muito do trabalho que ele faz. Vocês viram como o Rodrigo Batista transforma o minério de ferro de Minas Gerais em obras de arte maravilhosas. Ele dá asas à sua imaginação, criando pássaros, borboletas e tantas outras peças que enchem de poesia as nossas vidas. A Aviação Cipó acredita que com a sustentabilidade, o nosso planeta e todas as pessoas irão viver melhor. Na semana que vem, a gente mostra outra iniciativa que ajuda o planeta a ser mais equilibrado. Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas, são as pessoas na vida da Samarco. Para falar dos 10 anos de sucesso do programa Aviação Cipó, a gente fala com quem entende, Mário Neves, com a programação aí. O programa, ficar tanto tempo numa emissora, não é fácil não, né? É, realmente não é muito fácil não. Eu fico todo ano, a cada ano nessa festa, eu fico comentando com Toledo. Fazer um programa igual a Aviação Cipó, que demanda muita externa, né? Que tem pouco estúdio e com a equipe que ele tem, é muito, mas muito difícil mesmo. E a nossa preocupação da TV Alterosa é sempre com o nosso telespectador, com o público mineiro. E eu fico muito feliz em saber que o programa completa 10 anos e mostrando para o mineiro, as cidades mineiras, o seu potencial turístico, gastronômico, econômico. Mário Neves, como você mesmo citou aqui, o Aviação Cipó é um programa que literalmente pega a estrada. Para isso funcionar, para dar certo durante esse tempo todo, é contar com a ajuda de parceiros também, não é? Ah, sem dúvida nenhuma. Parceiros que patrocinam esse programa, parceiros do próprio Toledo, da equipe do Toledo, essas pessoas que não medem esforços para ficar fora de casa o tempo todo, viajando o tempo todo e mostrando sempre o que há de melhor em Minas para os mineiros. Em nome da TV Alterosa, como você enxerga essa comemoração hoje de 10 anos de programa? Olha, eu só enxergo da única maneira que eu poderia enxergar. A parceria é boa quando ela é boa para os dois lados. Ela é boa para a gente da TV Alterosa, porque a gente descobre uma Minas que a gente realmente não conhece. É boa para os nossos telespectadores porque a gente passa para eles esse conhecimento, um conhecimento que a gente quer cada vez mais que os mineiros tenham. E comercialmente também é um programa que faz um grande sucesso. Então eu acho que essa triologia fecha bem e define bem o Viação Cipó. Garanta na sua cidade um show de qualidade e muita animação. Banda Dona Odete. A melhor banda de pop rock de Minas Gerais. Uma viagem de duas horas pelos anos 80, 90 e o melhor da música atual. Pop rock nacional e internacional. Banda Dona Odete. Tudo fica mais feliz. E aí E aí